Antônio Carlos da Silva, conhecido como Buxudo, criminoso número um da lista dos mais procurados de Pernambuco. Luiz Carlos de Souza, o monstro, traficante carioca que comandava o esquema de venda de drogas em Macaé, cidade do Rio de Janeiro e outras regiões. Wellington Santos Vieira, vulgo Satanás, outro grande traficante que ficou na mira dos policiais. Além da vida de crimes, esses três têm em comum o destino escolhido para se esconder da justiça, o Espírito Santo. A gente não tem nenhum histórico de bandidos que vêm se esconder aqui para praticar crimes. Eles vêm para cá por causa da qualidade de vida que é ofertada dentro da sociedade capixaba. Mas além disso, soma-se o fato de que o Espírito Santo é uma rota de caminho entre Bahia, Minas Gerais, São Paulo. Então facilita a vinda de outros bandidos e acaba passando por aqui e permanecendo pelo menos como rota de fuga. A prisão mais recente desses três foi a do pernambucano Antônio Carlos da Silva, na última sexta-feira em André Carlone, na Serra. Ele estava há cerca de dois meses no estado sem levantar suspeitas, já que não trabalhava. O criminoso ficava há mais tempo na residência alugada e recebia dinheiro enviado pelos comparsas do tráfico. Uma descoberta atribuída ao trabalho em conjunto com a polícia de Pernambuco. Três meses atrás, durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal, um carro foi parado em uma blitz na BR-101 em Mimoso do Sul. Dentro do veículo estava Wellington Santos Vieira, mais conhecido como Satanás. Um criminoso que praticava roubos, homicídios, comandava um grande esquema de venda de drogas e, naquele momento, estava seguindo rumo à capital capixaba, onde tinha planos de ficar escondido. Mas o foragido do sistema penitenciário de Sergipe foi pego antes que conseguisse chegar ao destino. Nós reforçamos a inteligência na estruturação da Polícia Civil. Nós criamos a subintendência de inteligência e ação estratégica com esse fim, para trabalhar exclusivamente com ações de inteligência para prender esses indivíduos e outros que também são do Estado. A história se repete ao falarmos de Luiz Carlos, o chefe do tráfico que vivia em uma casa de luxo na Praia do Morro, em Guarapari. Preso no último sábado, dia 16, existiam cinco mandados de prisão contra o monstro. O esconderijo pode até servir por um tempo, mas a polícia reforça que o trabalho de inteligência tem sido essencial para descobrir onde esses criminosos estão. As forças policiais trabalham em conjunto, trabalham com força, com vontade e com determinação para proteger a sociedade capixaba. Toda vez que houver uma entrada, uma saída de um bandido de um Estado para cá, nós vamos ter informado e nós vamos trabalhar arduamente para prendê-los.